Conheça a Green Solutions, expert em consultoria ambiental que sua empresa precisa, comprometida em impulsionar mudanças sustentáveis atendendo às suas necessidades. As empresas e os consumidores estão cada vez mais atentos ao impacto que os negócios deixam no planeta, tanto no cenário financeiro quanto no ambiental. A Green Solutions nasceu em 2020, na junção de dois engenheiros ambientais com mais de 20 anos de experiência que resolveram abrir uma consultoria para analisar os possíveis danos ambientais que uma empresa ou projeto pode causar. Então nós começamos um pouquinho por aí, respondendo a demandas de parceiros nossos. Felizmente a coisa foi fluindo muito bem, conseguimos ir fechando alguns clientes com um porto bastante grande. A empresa tem como carro-chefe o inventário de gases de efeito estufa e pegada de carbono. Pegada de carbono de produto, de algum evento da empresa, alguma atuação dela. Além disso, a gente também trabalha muito com estudos de viabilidade de carbono. A gente pega muito aí na questão de projetos de carbono e depois toda a esfera ESG das empresas. Mais do que traçar e atingir metas sustentáveis, é preciso comprovar que o seu negócio está alinhado com práticas de redução de gás carbônico. Nos últimos anos temos observado dias de frio no verão e dias de calor no inverno. As mudanças climáticas são um dos maiores problemas ambientais da atualidade. Por isso é cada vez mais importante a incorporação e conscientização das empresas de uma gestão de carbono para neutralizar ou diminuir a emissão. Além disso, ter esse foco na sustentabilidade traz um marketing positivo para 70% dos brasileiros. A venda de créditos de carbono é um mecanismo que permite às empresas atingir suas metas de emissão dos gases. Depois do inventário, que a gente tem uma visão geral das emissões da empresa, dos pontos onde tem maior emissão, menor emissão, a gente sempre faz uma reunião com o cliente e estabelece parâmetros, metas para eles se alcançarem e efetivamente a execução desse plano de redução das emissões. Com pouco mais de três anos de funcionamento, a Green Solutions já planeja os próximos anos nesse mercado em ascensão. Segundo a consultoria global McKinsey, o segmento pode chegar a 50 bilhões de dólares em valor até 2030. Nós viemos com muita expectativa e com muita ambição. Acho que vai dar muito certo, mas não queremos perder o lugar de onde viemos, que é o que nos diferencia, essa atenção com o cliente.